Vai fora! Só você faz isso aí, ô Micael, eu não faço isso aí não! Cuidada! Você tá toda hora disponível, você não faz nada da vida, irmão! Tá merda, velho! Que isso, irmão? Olha esse cara, bicho! Ô louco, irmão! Foi treinar, pelo menos? Ah, olha o nome do cara, meu cara! Tá, que merda, cara! Que que é isso? E mandou suco reais! Tá, que pariu! Olha isso, mano! Como pode! Como pode essa porra de simbolete, mano! Filha da porra! Ele sempre manda isso desse jeito, cara! Que porra de moleque, mal! Esse cara é muito desgraçado, irmão! Ô louco, cara! São Cipriano, antes da conversão, mandou cinco reais! Ô, que merda e não é esse? Verdade, Sandy! Manda salve ambivical pra Porto Velho! Que encheu seu cu de fel! Ah, eu não vou mandar! Estou... Ah, não... Ah, olha aí o salve! Mandou cinco reais! Cê tá! Cê tá! Cê tá! Ai, caralho de moleque, caralho! Cê tá! Cê tá! Fala, merda! Xandão, a imagem do Fortão Burro! E você é a imagem do frango mais boa ainda! Porque não consegue me refutar! E muito menos treinar! Que nojeira do caramba, véi! Sai de perto da minha, ó! Sai da minha live imediatamente, irmão! Cê quer essa menina, cê vai atrás dela! Cê que se foda! Eu não sei... Eu não tenho nada a ver com isso! Eu daqui... Dois segundos eu já esqueci dessa merda que cê acabou de me falar! Moleque totalmente clarente, punheteiro! Pontando 2.0 mandou cinco reais! Ô, Luiz Henrique, não dá! Lê no século XII, em prima era de outra questão, a gente tava no fundo da alma! Queria ficar com você, mas meu discor não o deixa aí, então quero suas bolas peludas! Não vai pegar no meu... E doura! Para de profanar! Tá na hora da aula, merda! Vigências, como também é o conhecido, eles foram muito mais perigosos do que a ordem que mandou cinco reais. Logicamente, o catarismo... Xandão, você sempre é estompado pela trota do Bob Esponja. Seu beta, nunca vai nos descer. Jamais! Os servos de saturno e Bob Esponja não adianta! Não tem estompo, seu merda! Primeiro que cê só tá participando porque eu tô deixando, já toma essa aí, ó! Acabou, porra! Acabou! A realidade é minha! Hora de ser burra! Puta, merda, mano! Cê tá, louco! Xandão, hoje de manhã a bruxinha da academia veio pedir pra revezar. Falei que não. Ela ficou com raiva. E eu troquei galo e amica com o namorado dela. Nossa, vai tomar, não. Que caralho, vai se foder, mano. Como que cê consegue se esforçar pra pensar numa merda dessa pra falar aqui? Caralho, isso aí é o que cê é capaz... É isso que cê é capaz de fazer, seu bosta? Cê fica pensando essas coisas... Cinco reais. Pra falar, mano. Salve, Xandão. Pode... Lembra da história da cidade da Pompeia que foi destruída pela erupção do vulcão e as pessoas foram petrificadas? Então, olha o que esse homem tava fazendo. Ele foi petrificado. Alexandre, picareta, mandou cinco reais. Salve, Xandi. Hoje vai ter tigrema. Manda dólar. Olha vocês aí, caralho. No final dos tempos, na hora que vira uma pedra, essa porra. Seus merdas. Cês acham bonito dar risada ainda, né, porra? Tamo junto, caralho. Porra. A intervenção revolucionou o sistema judiciário. O inquérito veio dela. Da mesma forma que Evolucion e Nasa é outra mentira do sistema satânico. Sim, irmão. Concordo, Elias. Concordo, cara. Boa tarde, Xandão. Galera do chat aí. Eu só queria passar pra dizer que cada dia eu acredito mais na Terra Globo. E tudo que tu toca cresce, Xandão. Ai, Xandinho! Ai, Xandinho! Ai, Xandinho! Ai, Xandinho! Isso tá, mano. Ô, seus bosta. Plena segunda-feira cês tão aí fazendo aí essa surba nojenta, ô, seus merda. Cadê os pais de vocês, ô, caralho? Hein, porra? Bando Devolute é um Globo e Globo e burros. Vai tempo já que ele fez esse vídeo. Eu lembro. Eu lembro. Quando a gente manda alguma coisa boa, você não lê. Mas essas... Ai, que coisa boa que cê mandou? Que que cê mandou? Que que cê mandou? Cadê? Ô, merda. Deu aquela cutu... Silvio Santos. Mandou cinco reais. Opa! É o quê? Ela Xand já queria falar que você influencia muita molecada. E felizmente é para o bem que continue, meu nobre. Essa é a missão que o Criador deu pra você. Tamo junto, irmão. Deus abençoe. Mas caem de nós que não encheria a cara no rabo da Gina Otega. Ah! Cá, cá, cá. Puta merda! Caramba! Você tá vendo, ó? O cara fala que vai mandar mensagem de bolo que ele manda. O que é isso aí, irmão? É uma marreta, vou até no fim do mundo por causa de uma buceta. Meu pintão alavanca, meu saco, é uma marreta. Vou até no fim do mundo por causa de... Se reclamar é viado, de uma busca aí. Fá fome! Não, essa daí eu deixei que essa daí é de alfa. Fala um negócio. Algum dia na sua vida você viu uma lente fichar. Sou hétero e sempre gostei de Garotas Mas e Selexan divulga o Super. Desperta algo em mim que nunca senti com outros caras. Eu seria capaz de experimentar tudo com ele. Ah, vai lá pra puta que parra. Vai experimentar o caramba, irmão. Tá maluco, porra? Sabe pra mim, cara? Que isso tem a... Piroca preta das centímetros mandou cinco reais. Chanda, eu estava em relacionamento aberto com minha namorada. Fazia de tudo por ela, mas ela me deixou e falou que eu tinha a piroca preta das centímetros. Olá a todos, sejam bem-vindos ao... Seu merda! Você foi lá selecionar com a bruxa, foi querer fornicar e tomou. Bem feito! Quem manda ser profano patérica, seu trouxa? Ela gosta de uma piromba gigantesca. É uma bruxinha. E você se fudeu. Você não se enquadrou aí nos... Comigo, o mundo, o Xande mandou cinco reais. Por que eu estou mostrando esses dois lugares? O que eles têm? E sua mãe fala, Xande, eu vou sentar no seu colo. Ah, e aí você virou corno. É isso? Olha lá. Aí, pronto. Será que essa ideia é muito burro? Cara, se eu assinou com uma bruxa que morava com o outro, ele não percebeu essa porra. Ele não percebeu essa porra, caralho. Isso que é com certeza aparente do VTK, irmão. Caralho, que tem as porcoadas. Ou você pode imaginar isso. Continuando a história da minha namorada que morava com o outro. Não! Um dia eu liguei pra ela e o cara atendeu. Me xingou muito e eu escutei batendo nela. Ela namorava eu e ele ao mesmo tempo. Olha isso! Tá sendo foda lidar com a situação sim mesmo. Eu não esperava. Ai, pra puta. Que situação de... Sai daí, ó. Toma vergonha na sua cara, você que é totalmente satânico, porra. Olha que média de pessoas que você se envolve, irmão. Tem que tomar vergonha na sua cara, porra. Agora você se fudeu aí, ó. Sai fora disso, irmão. Pegue e sai fora. E denuncia. Denuncia. Se tá acontecendo isso aí, denuncia. Ô, porra! Sucumbido! Vai tomando aí, ó. Saga, fome! Não, não continua a história, não! Nossa senhora! Ela sempre esteve do meu lado, mas... Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Ela me pediu perdão e tô em dúvida se ela mudou. Ela é uma pessoa boa. Tá, se mudou, vai lá! Não, eu sei! Eu sei! Você é corno, mas... Vai lá, porra! Vai lá, seu lugar ia ser um pano, porra! Um tapetão pra nego pisar na sua cara. Vai lá, porra! Pode puxar alto... Vai! Vai tudo puxar, sai daqui, caramba! Porra, velho! Tô nem falando pro cara ainda, essa porra, ele deixa lá em teto! Sai daqui, porra! Olha isso! Consegue ver a dita que eu fiz pra você? Manda dando! Estamos... Ah, seu merda! Filha da mãe! Estou começando a estudar aqui da Terra Plana e quero saber se esse canal é uma boa... Ah, vai tomar, moleque! Olha do cara a busca do estudo, caramba! Os shorts que eu fiz em você versus Bob Esponja Punheteiro, segue o link... Ai, caralho! Vai se f*** aí, caralho! Que f*** é essa? Você é louco, mano! Vai tomar no cu, pô! Super, sou o único da sala que acredita que a Terra é Plana. A professora disse que acho isso porque até assisto. Em partes, é. O que posso fazer para refutar esses Globes? Ué, você não entende o modelo? Ou você é terraplanista do que eu sou? Você não tem argumento, porra! Você vai lá e fala... Ah, eu sou terraplanista! Eu assisto o Xandão! Aí você não sabe defender porra nenhuma! Aí o que que acontece? Eu que viro a piada ainda, seu bosta! Só que fala... Ele assistiu o Retardado, ô, seu merda! Usa os argumentos que eu dou aqui na live, porra! Estuda essa porra! Caralho! Do tempo que me assiste, já era para saber refutar a gravidade... Saber refutar Pedro de Foucault... Movimentação da Terra... Tudo essa bosta! Porra! Caralho! Já era para saber interpretar um teste de curvatura? Já era para saber o que é refração? Sabe porra nenhuma? Pô, esses dias me mandaram um vídeo de uma escola aí, aleatória... A molecada filmando a professora falando de mim? Porra! Usa aluno falando pra... Ai, mas ele acredita que até é plana, professora! Ele fala... Falando um monte de merda! ...um bumbuloso mandou cinco reais! Porra! ...graças a você! Estou indo para... Só falando lixo! Cambada de cima no alfabeto, caralho! ...estou indo para a academia e fazendo tudo direitinho... ...muito obrigado de verdade! Um bom dia e manda... Se você não entende duas... Cala a boca! Estou no dedo! Se você não entende dessa merda, desse assunto... Não saia repetindo porque eu estou te falando! Eu estou te falando que até é plana porque eu sei que é! Eu tenho 190 de Ki! Ô porra! Se eu falo pra você comprar Bitcoin é porque eu compro e eu sei que é pra você comprar! Agora, se você não estudar... Não faça isso a merda! ...e depois olha a surpresa que ela tem de cacá! Será que é tão difícil de entender isso? Ô papagaio! Só porque eu sou o influencer que você acompanha, você vai sair repetindo o que eu falo! Estuda essa porra! Ou você pega lá um dia também nessa aula, combina! Pede permissão pro diretor da escola, pra professora, pro coordenador... No dia que vocês forem conversar sobre o assunto de forma da terra... Liga a minha live lá no YouTube... Aí você me avisa que eu dou uma aula pra vocês! Pronto! Aí a sua professora, senta lá e aprende também! Aprende aqui ó! Aprende com o super! Vou mostrar pra ela o experimento destruindo a gravidade e o empuxo! Vou explicar essa porra! Caramba! Na esquina mandou 5 reais! Xande, tô usando aquela remédio que você me mandou... Muito like na live aí, rapaziada! Que porra de remédio! Manipulado, você tá falando? Claro que não é remédio, não é manipulado! Mas que bom que tá ajudando, irmão! Lógico que ajuda! Porra! Potencializa a libido? Eu uso todo... Lógico que ajuda... Você não vê a energia que eu exalo, não, merda? Caramba! Caramba! Engoli, sim! O megafone mais conhecido como o seio direito da sua mãe! Filhada! Ô, megafone! Gostou? Gostou? Cê gostou? Tá gostando do megafone? Tá? Caralho! Xandão Língua Preta mandou 5 reais! Super, tu é energizado pra caralho! O que falta pra você ou outros seres energizados quebrarem a gravidade? Como é? É, eu tenho muita energia! É por isso que eu seria um excelente presidente da república! Porque a minha voz, ela tem comando! Ela tem potência! Ela vibra na energia dos campeões! Ela faz você exalar energia, seu bosta! Cê tá entendendo? Entenda essa porra! O poder do homem convicto, merda! Caralho! Arma favorita? Meus bíceps? Eu só preciso deles pra estompar todos, porra! Meu intelecto, então? Porra! Tu! 190 ali... Eu tenho 190 ali! Pode estompar os cabaços aqui? Eu uso 130! Não precisa nem passar disso! É uma piada! Média do QBR 83! Se no BR cê tem 105 de QI, cê já é um gênio! Trilhando em meio a desgraça! Porra! Porra! Cê é louco, irmão! Sou hétero e sempre gostei de...